Exclusivo, Virgínia Fonseca entra com a ação trabalhista contra a ADR, agência do Resende, pedindo 10 mil reais de indenização e reconhecimento que era empregada. A Virgínia quebrou o contrato com a agência do Resende há alguns meses, provavelmente o processo é para não ser responsabilizado. Após tudo isso, o caso foi tweetado no Brasil inteiro e Resendível se pronunciou. Seguem os projetos, seguem as ideias, seguem o trabalho e principalmente, seguem o baile. Galera, a respeito de tudo que está acontecendo, vou aguardar tudo ser definido. A agência em breve deve se posicionar e explicar melhor como tudo vai ocorrer. Prefiro não me envolver diretamente, pelo menos por enquanto, pois aprendi que a verdade sempre prevalece. E aí galera, o que vocês acham da atitude da Virgínia? Seria muita hipocrisia dela fazer isso com seu ex-namorado que ajudou ela a crescer? Comente aí embaixo. Até a próxima.